Saudações pessoal, professor Clayton Então estamos aqui para mais uma aula Para mais umas dicas Dessa vez nós vamos falar sobre Como a gente consegue aprender Processing Utilizando o ambiente de desenvolvimento dele Voltado para Android Então nessa telinha que eu tenho aqui Eu tenho um celular ligado aqui no computador Tá E eu tenho o Processing que eu instalei Conforme a indicação que nós demos Certo Vindo aqui na Play Store E digitando aqui o Processing APDE Android Processing Certo E aí instala ele E abre ele lá Claro que você pode acessar pelo menu principal E você pode criar também aqui o arquivo novo Que você deseja aqui no ambiente Processing Para Android Então aqui do lado a gente tem a página aqui do Processing Aqui na seção de Learn Tutorials Aqui a gente tem os passos de introdução Ao uso do Processing Tá Então a gente pode utilizar Essa seção aqui de aprendizagem Para a gente aplicar Aqui no ambiente de desenvolvimento Certo Aqui no IDE para Android Então como a gente vai mostrar aqui Por exemplo A gente vindo aqui No Get Started A gente Localiza aqui O conteúdo que a gente deseja estudar Pede para traduzir aqui no No Chrome Certo Aqui ele não está pedindo Não está me deixando traduzir Mas Eu acredito que Que é um caso de A gente utilizar Aqui a tradução Vamos aqui na ferramenta de tradução A gente digita aqui a URL E Estando aqui em inglês A gente vem aqui em português Pronto Agora ele passou a oferecer aqui A opção de tradução A gente traduz E aí você Tem aqui o tutorial Certo Para você dar os primeiros passos No Processing Então vejam aí Que ele já coloca aqui Alguma coisa Tá Indicando aí No caso O tamanho Por exemplo Da janela E que você vai Querer desenhar Uma elipse Então as dimensões Da elipse Aqui já Para Para que Você consiga Visualizar Uma elipse Seguindo o botão Do mouse Então Vamos começar Por esse código Aqui Por exemplo Tá Vamos vir para a finalidade De teste Por exemplo Void setup Size Que é o tamanho Da janela Vamos colocar aqui Um tamanho menor Vamos colocar aqui 150 x 150 x 150 pixels Void Draw Uma vez que esse código aqui É para desktop Esse outro aqui Já é para o android Então vamos ver se funciona o código Tá Então aqui a gente está preenchendo Caso o mouse Seja pressionado Se não Preencha Com essa outra cor Então A gente declara aqui A elipse As posições do mouse Na tela Podemos colocar aqui Por exemplo 30 x 30 Ok Vamos dar uma reconferida No código A gente pode até Colocar aqui 200 Na realidade 200 Seria ali Do outro lado Porque A tela Ela é retangular Na vertical No caso Retangular na vertical Vamos ver se vai rodar Olha aí O nosso retângulo Com O nosso Nossa elipse Tá Vamos colocar aqui Por exemplo 200 Vamos colocar aqui Maior Talvez fique grande demais Vamos colocar 80 E 80 Então Quando eu clico Certo Então Ele passa A desenhar Seguindo O Onde o mouse Está E quando eu clico Ele Ele pinta De branco Então É o caso Do if Mouse Pressed Certo Então Preenche com Com o zero Se não Aí Preenche com O preto Ou seja Eu estou mantendo O Botão do mouse Pressionado Tá Que estou Só clicando Então Basicamente Isso Tá Na realidade O branco É o 255 Porque Preto Significa Ausência De cor Então Mouse Pressed Nesse caso Aqui É como se A gente Tivesse Pressionando A tela Pressionando O display Do Do celular Quando eu Clico E solto Aí Ele Vai Preenche Aqui Com o fio 255 Certo Então Tá Aí O nosso Preview Além Disso Eu posso Criar O aplicativo Mesmo Então Por exemplo Se eu Vim Aqui Depois Da opção Preview Aqui Na opção App Certo E Clico Aqui Em Executar Então Ele vai Compilar Aqui Vai Gerar O APK Tá Olha Lá Deseja Instalar Este App Olha Aí O Sketch Certo Que eu Nem Tinha Salvo Né Mas Eu Já Posso Instalar Aqui Como O Aplicativo Android E Olha Lá Certo Mouse Pressed E Mantenho A Pressão E Aí Vou Arrastando Tá E Vai Acontecendo Isso Aí Esse Preenchimento Com Preto Ok Cliquei E Soltei Então Isso Significa Que O Mouse Não Está Sendo Continuamente Pressionado Cliquei E Soltei E Aí Preenche De Branco Certo Com O Que Com A Elipse Que É O Código Logo Em Seguida Então Muito Bacana É Muito Legal Né Se A Gente Vier Aqui Nos Aplicativos Olha Aqui O Sketch Ó Então Posso Também Desinstalar Ele Aqui Tá Então Muito Fácil Né De A gente Criar Uma Aplicação Aqui Utilizando Esta Pequena IDE Do Processing Ok Somente Utilizando Aqui Esses Códigos E Clicando Aqui No Preview Ou No App Tá Então Continuando Aqui A gente Pode Explorar Um Pouco Mais De Código E Ver Se Tem Mais Alguma Coisa Interessante Vamos Voltar Aqui Na Sessão Anterior Aqui A gente Estava No Get Started A gente Pode Ir Aqui Também Tutorials Tá Aqui Começando Visão Geral Do Processing No Caso Tá Traduzido Aqui Como Processamento Tá Vamos Aqui Para Alguma Coisa 3D Por Exemplo Vamos Ver Se Ele Consegue Renderizar Para Nós Em 3D Em 3D Alguma Coisa Vou apagar tudo Isso aqui De Código Void Setup Size 200 200 P3D E Vamos Rodar Como Preview Tá Aí Transformação 3D Ele Tá Indicando Aqui Como Que Faz E Vamos Digitar O Código Certo Então Aqui O X Recebe A Largura Dividido Por 2 Y Igual Altura 8 Dividido Por 2 E Z Recebe Zero Void Draw Translate As coordenadas XYZ Então Veja Que O Eixo De Z É O Eixo Aí Da Que Vai Fazer Com Que Seja Tridimensional A Figura Rect Mode Center Ponto E Vírgula Rect Uma Função Recebe Como Parâmetro Par XY E 100 Que Deve Ser As Dimensões Dele Z Z Z Z Mais É Um Contador Então Ele diz Que O retângulo Se move Para frente Com Com O incremento De Z Vamos ver Se vai rodar Alguma coisa Deu errado Vamos ver Sete problemas Encontrados As 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 Pode Ser Uma Questão De Compatibilidade Correto Das Bibliotecas Vamos Reconferir Aqui Size 200 200 P3D Ponto e Vírgula X Recebe Largura Dividido Por 2 Y Recebe Altura Dividido Por 2 Z Recebe Zero Draw Voyage Draw Translate XYZ Finaliza Com Ponto e Vírgula Rect Mode Finaliza Com Ponto e Vírgula Rect Zero 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 Semi Sem Ponto e Vírgula E Z Mais Mais Então Esse Código Aqui Provavelmente Não irá Funcionar Para Renderização 3D Mas Tudo Bem Sem Problemas Provavelmente Haverão Outros Códigos Que Irão Funcionar De repente Se a gente Diminuir Vamos tentar Diminuir Aqui 150 Largura Altura 180 Só para a gente Ter uma noção Se vai rodar Ah sim Esqueci De declarar As variáveis Né Flot X Y Z Olha Olha lá Vamos aumentar Aqui Novamente Vamos Colocar 200 220 220 Então É isso Vamos avançar Um pouco Mais Aqui Uma primitiva 3D Vamos ver Se eu acho Ela aqui Só a gente Para a gente Copiar O exemplo Para tornar A coisa Mais prática Vamos pegar Aqui Que a gente Tem que ficar Clicado E na alcinha Aqui Do Da seleção A gente Leva Para lá Vamos colar Aqui Na realidade Assim Push Matrix Translate Rotate Y Rotacionar No eixo De Y Rotacionar No eixo De X No stroke Box Aqui Pop Matrix Push Matrix Translate Sem preenchimento No fill Stroke E Pop Matrix Ok Ok Vamos tentar Rodar Olha aí Que bacana Então Está aqui Igualzinho E aí A gente Vai descobrindo Quando a gente Lê Aqui As indicações No exemplo Acima Observe Que as funções Box Sphere Cada uma Leva apenas Um argumento Tamanho Essas formas 3D Não podem ser Posicionadas Por meio De argumentos Em vez Disso Deve Usar Os métodos Translate E Rotate E assim Sucessivamente Vamos ver Se ele desenha Esse triângulo Aqui Então vou tirar Esse código Daqui Vamos voltar Para o navegador Encontrar O respectivo Código Clico E mantenho O clique Com as alcinhas Aqui Eu seleciono Copiar E vamos Colar Aqui Eu vou Rodar Assim mesmo Mas aí A identação É importante Só para Fins da gente Verificar O funcionamento Olha lá Que bacana Certo Então Além Além disso Para além disso A gente Pode Por exemplo Utilizar Os exemplos Que Existem aqui No próprio Ambiente De desenvolvimento Por exemplo Aqui Topics Então Vem aqui Por exemplo Exemplos Topics Por exemplo Aqui Em Graphic User Interface Gui Nós temos Aqui Exemplos Com botões Então Buttons Vamos Executar O preview E olha lá Então vejam Que quando Eu clico Numa forma Dessa O código Que tem É para que As cores Ao depender Da forma Que eu clico As cores Mudem Tá Então Basicamente É isso E aí Os exemplos Que foram feitos Anteriormente Que vocês Fizeram Personalizados Deram o toque De vocês No código Então eu gostaria Que vocês Praticassem Aqui dentro Do ambiente De desenvolvimento Já Para mobile Tá Para Android Então é isso Por hoje Pessoal Até lá